Não, não pode estar acontecendo comigo. Mas você sabe virar o jogo como ninguém. Pra que seus beijos sejam meus. Pra gente relaxar e brincar. Duas, pra que suas carícias nunca fiquem longe de mim. Três, pra que eu seja a única mulher da sua vida. Natália, você me deixa louco. Você me deixa maluco. Hoje, seis e meia da tarde. Minha fortuna é te amar.